Você está ouvindo Querência e Cidade, apresentação Adair Garcia, na 93.9 FM, Rádio Santa Rita, comunicando Adair Garcia. Noite linda, uma barbaridade, o programa é Querência e Cidade, um programa para todas as idades. Vamos faturando aqui, falando de construir TSA, construir TSA projetos, projetos de desarrollo de projetos ejecutivos, anteprojetos de viviendas, desenho interior e reformas, projetos paisajistas, paisajismos públicos, planos, desarrollo de todo tipo de planos, de residencias, edificios comerciales e industriais. Fiscalização de obras, brindamos o acompanhamento em todo tipo de obras para obtener a calidad especificada nos planos. Construções, construção de viviendas, edificios residenciais, comerciales e industriais. Também realizamos reformas, ampliamos e remodelaciones de distintos tipos de construções. Somos uma empresa com vários anos de trajetória, realizamos projetos de alta qualidade que vão desde os estúdios preliminares de geotecnia, topografia geofísica, assim como arquitetura, desenhos e cálculo estrutural. Ingenieria de instalaciones até construção, especializada de edificações industriais. Acesse www.construarteprojetos.com. Contato 0673-221-014. 0673-221-014. O celular 0983-674-716. Construarteprojetos. El arte de construir. Um abraço Sidney Heyman e toda a equipe de construir. Vamos falar aqui também de TecDiesel. Alô, meu amigo caminhoneiro e motorista. A TecDiesel trabalha com profissionalismo em reprogramação de potência, reparação de módulo de injeção, caixa preta, né? Sistema de injeção EDC, PDE, XPI, bombas e picos injetores. Repuestos para bombas injetores, anulação de sistema EGR, Arla 32 e turbo. Variável TGV em caminhões Euro 5 e Euro 6. Potência e eficiência garantizadas. Nossas reparações em unidades injetoras são a clave para um rendimento ótimo. Também, reprogramação Eco Power Scania S4 150 Euro 6. Problemas com o teu tabuleiro? Agora com a TecDiesel já não é mais um problema. Reparação módulo motor. Conta aí com uma equipe, né? Um equipe técnico altamente calificado, alta qualidade nos trabalhos realizados. Reparação e mantenimento de bombas injetoras, injeção eletrônica, diagnóstico eletrônico para caminhões em geral. Qualquer consulta em Santa Rita e Caminha Cero Largo a 800 Metaruta 6, celulares para contato 0984 859 903. Também 0983 661 922. Ou também no 0984 701 702 com o Peterson e a Dani e toda a equipe de TecDiesel. Caminho a Cero Largo em Santa Rita, Paraguai. Falando em festa na roça, meu amigo homem do campo que tem as maquinárias agrícolas e precisa fazer os reparos. É com AG Assistência Técnica, Assistência em Motores, aliás em Monitores em geral, né? Com o Adrian e o Johnson. AG Assistência Técnica, Assistência em Monitores, GPS, piloto, tanque de inoculante, pulverizadores, maquinários agrícolas em geral e venda repressos agora também. É isso, é só falar com o Adrian no 0984 368 836. Ou com o Johnson Marçal no 0984 587 509. Em Santa Rita, o escritório está no bairro Bom Jesus. Entre o bairro Bom Jesus e o bairro 14 de Maio. Antes do túnel verde, sentido o bairro 14 de Maio, ao lado do parque aquático está a AG Assistência Técnica. AG Assistência Técnica, Assistência no Campo. Respondo total com o Adrian do Nascimento e o Johnson. Precisou ter assistência em maquinárias agrícolas? Fale com o Adrian e com o Johnson de AG Assistência Técnica de Santa Rita, meu amigo do campo. E também vamos falando aqui de Franklin Motors. Financiamento até dois anos, preço bom à vista. Meu amigo, quer fazer negócio? Fale com o Luiz. Compra efeito de veículos. Sobre a ruta sexta, próxima curta potência, Mário Bom Jesus, pessoal, debaixo do hotel Costa Esperança. Compre seu carro, não ande mais a pé, porque a pé até o rastro é feio. Lá tem Silverado, tem Hilux, tem S10, tem Sorento, tem Dodge Ram, tem caminhões, carreta. Para você negociar com o Luiz, sair bem no negócio, né? Fale com o Luiz. Pessoalmente, o Ligue 0981-399-481. 0981-399-481. Estou falando de Franklin Motors, no Mário Bom Jesus, na curta potência, ruta sexta. Olha, vamos falando aqui também do supermercado Danelli, o supermercado Danelli, bairro Sol Nascente, lá do aeroporto, super mais completo, né? Do bairro Sol Nascente, o mais novo do bairro e mais completo, Santa Rita, Paraguai. O supermercado Danelli conta lá com carniceria, feriteria, bebidas geladas naturais, produtos alimentícios, o melhor salame, melhor mucilha, carne temperada, seu churrasco, línguizinha caseira. Tem de tudo lá para o celular. Atendimento das 7 às 8 da noite, segunda a sábado, e domingo é das 7h30 às 11 horas. Estamos esperando pela sua visita, fazer suas compras, o atendimento do Preto, o nosso amigo Preto, proprietário, mais conhecido como Preto. celular para contato 0981-090-589. Bairro Sol Nascente, lá do aeroporto, estou falando do supermercado Danelli, faça economia todo dia. Que beleza! Vamos falar do torneirinho, soldador Lambert, bairro Sinuelo, traído antigo, material de construção, fracção da PEV, fabricação de cinto transportador, fabricação de engrenagem, string, eixo, serviço de torno completo, soldador em geral, com o nosso amigo Jonathan e o Jean Lambert, os irmãos Lambert, uma equipe de profissionais, para deixar o cliente contente, telefone para contato 0983-601-801, 0983-601-801, ou 0985-542-572. Torneirinho, soldador Lambert, no bairro Sinuelo, atrás da antiga, cláudio, mais atrás da construção, fracção da PEV. Amigos de todo o Brasil, esta é a nossa festa, César e Paulinho, os nossos convidados. Amigos de todo o Paraguai, é o Adair Garcito, piso alegre do ano de dia tristeza, não se cria. Vamos falar aqui de HP, identificadora de motores SA, Ruta Sexta, quilômetro 206, praxão São Domingo, pertinho em Bairro, Xadrinha, Santarita, Paraguai, telefone 0673-220-779, celular 0983-637-653, pode acessar também através do www.hpredicadora.com.pi, HP identificadora no Facebook também, seu motor sempre forne com equipamento de última geração e tecnologia, de acordo com as normas dos fabricantes mundiais. Precisou notificar o seu motor, fale com o Érico Júlio, Leandro e toda a equipe, serviço também de gruas, nacional e internacional, serviço nacional para tratores, contato 0984-546-133, ou 0981-965-980, 0981-965-980, pode ligar a linha abaixo também, 0673-220-779, com o nosso amigo Érico Júlio, Leandro e toda a equipe de HP, indicadora de motores SA, praxão São Domingo, pertinho em Bairro, Xadrinha, Santarita. Vendo pra cantar! Vamos falar aqui também da Prodo Fértil SA no Pé do Mouro, Bairro das Carveríteras da Cê Santa Rita, serviço agrícola. Somos uma empresa de insumos agrícolas focados na biotecnologia, representando o Rudan Agrotecnologia Cobre Plus, tecnologia de proteção, contém sulfato de cobre e biofranóides, atua também como indutor de resistência, que estimulam a defesa natural das plantas. Maravilha! Prodo Fértil SA, Agricultura do Futuro, agora! Cali de Serviço, Ruta Sexta, Tramos Sur, Bairros, Carmenita, Ruta Sexta, Santa Rita, telefone 0986-790-476, 0986-790-476, ou como padrão, nosso amigo Luciano Pacheco, 0983-976, 0983-976, redes sociais, Prodo Fértil SA, arroba gmail.com, página, serviço agrícola, estou falando de Prodo Fértil SA, no pé do Moro, Bairros, Carmenita, Ruta Sexta, Santa Rita, Paraguai. Olha que essa é boina porneva, nessa noite linda! Olha, nos dias de hoje também, nós temos que se preocupar com a saúde, né? Vamos falar aqui de Clínica Movimento, ajudando muita gente que está doente. Fale com a Angelita, com a Giovana, com a Márcia, horário marcado, Clínica Movimento, 0984-720-409, Avenida Santa Rita, ao lado do Sanatório Medical Center, psicologia, massoterapia, fisioterapia, limpeza de pele, é com a Clínica Movimento. Sonhei que na praia deserta, eu caminhava com o nosso Senhor, eu caminhava com o nosso Senhor, no� guess, eu caminhava com o nosso Senhor, mor 그림im, enoinda